Estou fazendo aqui o segundo vídeo com o mesmo besouro, soltei ele e ele não quis mais sair da minha mão, olha só como é que ele está aqui, limpando, feliz da vida, fazendo aqui seus movimentos bacana, o besouro, dá um zoom, dá um zoom aqui em cima, olha só, gostou do tanto do meu dedo que não quis mais ir embora, e ele continua nesse movimento. A movimentação dele é, se exercitando, está ok, muito bonito esse besouro, gosto de fazer vídeo com besouro, porque geralmente tem uma infinidade de tipos de besouro, inclusive das Vespas, tem vários tipos de Vespa, e essa aqui eu creio que seja uma, certo? Então, sempre que eu vejo um besouro desse tipo, da família Vespa, eu tento capturar para fazer vídeos, tá certo? Olha só, olha só, olha, tocando aqui na bunda dele, olha, ele andando aqui na minha mão, olha, voou, olha, foi-se embora.